E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Jonain, traz um mais de vídeo aqui pro canal E bom galera, dessa vez aqui eu vim trazer aqui pra vocês um adus aí muito top pro nosso MCPE, beleza? E galera, nesse adus aqui vai estar sendo acionado vários patch no MCPE, tá? Então ó, vou deixar pra vocês o download na descrição, então já vai deixando seu like aí Também se inscreve no canal se você é um fachito, me segue no canal no Instagram E é isso galera, bora começar aqui então mano, lembrando que esses patch aqui ó, você pode estar domando, tá? E rapaziada, esses patch aqui vão estar sendo spawnado no seu mundo, tá? Então você não precisa estar craftando, tá? Deixa eu mudar aqui de visão então E se liga só galera, já tem aqui ó, alguns patch sendo acionado, tá? Se liga só, e também tem alguns patch sendo acionado nesse adus, tá? Então você pode estar fazendo esse diamantezinho aqui galera, se liga só mano Que é pra você estar domando aí os patch, tá? Depois que você fazer isso aqui galera, você pode estar, você só precisa de um diamante, tá? Aí você vai trocar esse um diamante, deixa eu pegar aqui um diamante, ó Aí você coloca ali e você vai pegar esse outro diamante que é pra você estar domando aí o patch, tá? E também galera, vocês vão precisar aqui ó, de uma vasilha e também do bacalhau cozido Aí você faz aqui galera, é a comida aqui do patch, tá? Pra você estar alimentando eles aí, quando eles estiverem com pouca vida, tá? E você pode estar fazendo quantas você quiser aí Eles também vão estar sendo acionados aqui ó, na parte dos mobs, tá? Tem vários novos patch, eu achei muito legal, deixa eu pegar todos aqui ó Tem esse aqui galera, que é o Puring, mano, se liga só Olha isso, ele fica aqui também se mexendo, tá? Ele fica pulando também ó, olha que animação legal galera Tem esse aqui também, que é o Falcon né mano? Que é o Falcon no caso, olha isso E também tem esse robozinho aqui mano, que eu acho muito legal que ele vai estar voando também ó Olha isso, também tem esse aqui, que no caso é uma Pantera Muito legal que tá ela aqui galera, você liga só a textura dela, bem bonita né? E também tem esse Shiba aqui, que é o que eu mais gostei tá galera? Você liga só mano, a animação dele ó, ele fica ali com a língua pra fora mano Olha isso, ele fica voando também ó, aí do nada ele desce de novo ó Olha isso galera, ele vai estar voando aqui ó, e do nada ele desce de novo né mano? Muito legal, e também tem esse cachorro mecânico aqui né mano? Acho que é um cachorrinho mecânico, olha isso Muito legal ó, e todos eles tem animação tá? Então esse aqui ó, ele vai estar aqui abaixando o pescoço e vai estar pulando também ó É muito legal também galera, o jeito dele andar aqui tá ó Deixa eu esperar, deixa eu ver, olha lá galera, muito engraçado né? Esse aqui também tem uma animação muito legal, que ele fica abaixando e levantando Você liga só ó, ele fica abaixando e levantando tá? E pra você domar, você vem aqui ó, com esse negócio aqui como eu falei né? E vai aqui em domar tá? Aí você tem que ficar clicando hein galera, até você conseguir domar Beleza, consegui domar ele aqui, eu posso dar aqui a comida pra ele ó Tá escrito ele alimentar, calma aí Beleza, eu posso alimentar ele aqui se eu quiser né? Ele vai estar aqui me seguindo tá galera, você liga só Aonde eu ir, ele vai estar aqui me seguindo né? Beleza galera, ele tá atacando aqui mano, esse outro cachorro mecânico aqui ó Olha isso, eles vão estar batalhando aqui eu acho mano Deixa eu ver, deixa eu bater nele aqui de novo Nossa mano, deixa eu bater nesse aqui então ó Beleza, agora ele tá ali um batalhando com o outro Mano, meu pet morreu velho Que isso cara, vou ter que domar outro então rapaziada É, vou pegar aqui o robôzinho, o robôzinho eu achei muito legal também Deixa eu domar ele aqui ó Beleza, vou ficar clicando aqui Pronto galera, domei ele aqui Eu vou botar ele pra batalhar com esse aqui mano Ele fica atacando um monte de poder ali galera Olha isso mano Beleza galera, vou ver se ele vai atacar aqui a ovelha Deixa eu ver mano Beleza, ele vai estar matando aqui a ovelhinha pra mim ó Se liga só Mas é isso galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Valeu Se você gostou, deixa seu like aí Também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito É, e também me segue lá no Instagram, beleza? Beleza, então é isso da hoje Como eu falei tá na descrição É isso, valeu, falou e fui Eu sou f***ing ugly inside and I know I don't think that I will find my love I don't think that I will find my home Devil says that I should sell my soul You must pay, yeah, 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 yeah Throw your sins in, oh maybe They can save you my baby But you must pay, yeah, oh yeah, yeah You must pay, yeah, 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 yeah Throw your sins in, oh maybe They can save you my baby But you must pay, yeah, oh yeah, yeah